Ah, eu vou te contar uma. Conta, conta. Sabe aquela que aqui no Brasil, tanto em português como em espanhol, curva é uma curva, né? Ah, mas lá não. Lá não. Lá o que é? A primeira vez que um cara chega e fala pra mim, não, porque a sua curva é o quê? A curva, gente, em Rússia, é... Puta. Isso. Então, quando chega alguém pra mim e fala a sua curva, meu, eu tava procurando alguma coisa pensada pra dar na cabeça do cara. É, é, é claro, é claro. É claro. Fala, fala de novo pra mim. Fala, tá bem. Mas sabe que lindo? Eu adoro o Brasil, eu adoro os brasileiros. São muito bonzinhos. Oh, oh. Vai ver demais, demais. É uma coisa terrível. Olha, é verdade. Olha, eu vou no aeroporto e eu tô aí na fronteira, alguma coisa, todo mundo corre pra me ajudar. Olha só. Sério? E eu quero saber algum endereço na rua. Até me acompanha, gente. É bom. Vocês são bonzinhos. É. Não pode ser tão assim. Olha. Que coisa. Você sabe que o negócio da curva, uma vez, te contam, diz a lenda, que uma famosa prostituta veio a São Paulo, duas prostitutas vieram pra São Paulo, aposentadas já, né, russas. E, desculpa, a água me deixou meio... Que outra? As duas, daqui a pouquinho, as duas pegaram um bonde. Sabe o que é bonde? É. Tramway. Tinha, antigamente tinha, né? E quando o bonde fazia a curva, o motoneiro gritava, olha a curva, pras pessoas se segurarem no estribo. As duas estão lá dentro. De repente, na hora que o bonde vai fazer a curva, o motoneiro grita, olha a curva! Uma virou pra outra e falou, vamos saltar que já nos reconheceram. É boa, né? Dá mais uma vodquinha. Ai, tá bom o outro. Olá. Quer mais uma vodquinha? Aceita mais uma? Mais uma? É. Ou não? Isso é rápido. Depende em quê. Quer ou não quer? Tá bom, vamos então. Então vamos. Mas tem que dar um brinde. Sim, qual é o brinde agora? Não, agora é seu turno, né? Meu turno? É. Então se fala assim, né? É assim. Olha que lindo. Bobo, bobo. Feio. Quer falar alguma coisa pra mim? Quero. Fala, então. Olha os meus olhos, diga. Sabe que é aquilo, no Chile se fala que se você... Você conhece, né, Alex? O quê? Quando você tá brindando, você não pode não olhar nos olhos, que são sete anos de mau sexo. Então vamos aí. Há sete anos de bom sexo. Olha só. Olha só. Por que que você dá uma... Por que que você dá uma assopradinha antes de beber? Ah, porque é o costume. Por um lado assim. Porque você tira o ar pra entrar melhor. Gente! Que ninguém nos discute. Porque esse negócio de tirar o ar pra entrar melhor vale pra tudo, né? Sério? Eu queria pedir, já que estamos assim, com a maior intimidade, boa vontade. Você apresenta lá o programa Lei da Selva. Eu apresentava. Indo com outras pessoas. Eu trabalhava nesse programa. O programa animal, que como eu já falei, são minha paixão. Tem um trecho aqui pra gente ver. Tem? Ah, deixa eu ver. Tem. Cadê? Deixa eu ver. É um pouco rir de tudo. É isso. É isso. É isso. É isso. Eu sou eu quem canta. Como? Eu sou eu quem canta. Eu sou eu quem canta. Eu sou eu quem canta. Eu não sabia que a televisão no Chile tava tão adiantada. Eu sou eu quem canta. 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 E...